A entrevista com o novo secretário de infraestrutura, município de Codó, doutor José Inácio. A respeito desse problema, doutor, lá no bairro Santo Antônio, aquela galeria entupida há muitos anos, aquilo causa um alagamento em várias ruas do Santo Antônio. Já tem conhecimento disso, algum projeto para aquilo ali? Nós já temos conhecimento porque a comunidade, ela está atenta a esses serviços que às vezes não lhes são prestados. Então a primeira preocupação nossa foi fazer avaliação sobre aquele canal, ele tem alguns problemas técnicos que já vem de muitos anos, mas inicialmente nós vamos fazer a limpeza dele e depois nós vamos ver a questão da retificação daquele canal, porque hoje você pode ver, pode notar, existem várias construções em cima do canal e isso tem impedido que a água desça e leve, e tem o seu curso normal. Então é por isso que cria aquela enchente, aquele acúmulo de água e que nós vamos trabalhar para resolver essa situação. É preciso um pouco de tempo, nós estamos há seis dias aqui, mas nós temos o conhecimento e temos a determinação do prefeito Zé Francisco para que nós dê uma atenção especial a esse assunto. Ali no Código Novo nós também acompanhamos já há vários anos a mesma situação, entope, muita gente joga entulho, tem construção também sobre o canal Água Fria que não é canalizado naquela área, já estão atentos a isso também, secretário? Você falou bem sobre o Água Fria, o Água Fria era um córrego que trazia águas límpidas, hoje ele se tornou um canal que leva lixo ali para dentro e quando as águas vêm é o mesmo problema, ele está cheio de entulho e a água não corre, ela imposta, larga tudo. Nós estamos já sendo informados dessa situação, nessa semana já soubemos, nós vamos botar uma equipe para limpar esse canal na próxima semana, na próxima semana esses canais já estarão limpos até para que quando as chuvas vierem não cause tanto transtorno como tem causado.